No próximo programa onde mostramos o melhor da região, vamos conhecer a Banda Navantina e o Sr. Diamantino, tornar-nos em verdadeiros took lovers, visitar o Sporting Club de Tomar no seu centenário e, claro, como não poderia deixar de ser, provar o melhor da gastronomia no restaurante Lodge. Ficou com água na boca? Então este sábado não perca este novo episódio do Made in Tomar. Ficou com água na boca?